Quando tapei o meu sombreiro sobre a nuca O coração me cutuca, bate forte igual sincero Sinto que o sangue pulsa mais forte nas veias Parece que me amodeia o assunto de Marte em Fevo Me criei solto, volendo pelo banhado Gritando forte com gato, nos dias de lida bruta O Batovi, estrabei sonhos e mágoas Que se olvidaram com as águas das veias do reculuta Curtei caminhos em culatras e fiadores Erguendo penas e amores num grito largo de venha Fondo em recuerdos e noites de calmarias Aclimatando em vernias da minha pampa sureia Fondo em recuerdos e noites de calmarias Aclimatando em vernias da minha pampa sureia Trago nos tentos poncho emalado e saudade De um tempo que foi verdade e a cada aurora rebrota A vida passa e a malas fernice adossa Depois que a espora faz moça no contraporte da bota Nasci num rancho, quinchado de santa fé Sou de junco e água-pé, caragua-taí-japeganga Sou do Rio Grande, meu pago retrata a estampa De touro que a fia aguampa, nos cacurutu da sanga Cortei caminhos em culatras e fiadores Erguendo penas e amores num grito largo de venha Fondo em recuerdos e noites de calmarias Aclimatando em vernias da minha pampa sureia Fondo em recuerdos e noites de calmarias Aclimatando em vernias da minha pampa sureia Diz o ditado que um fronteiro não se entrega E a raça buena não nega quando vem de pai pra filho Trago na alma o corpo do que eu distância E uma tropilha densa que tempo adentro me ensina Fondo em recuerdos e noites de calmarias Aclimatando em vernias da minha pampa sureia Fondo em recuerdos e noites de calmarias Aclimatando em vernias da minha pampa sureia Fondo em recuerdos e noites de calmarias Aclimatando em vernias da minha pampa sureia Quando tapei o meu sombreiro sobre a nuca O coração me cutuca Bate forte igual sincero Sinto que o sangue pulsa mais forte nas veias Parece que me agodeia